E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo e mais uma notícia muito boa para os amantes de emulação de Nintendo DS, principalmente para aparelhos mobile, isso porque saiu a versão do Melon DS de forma oficial para aparelhos Android, você já encontra disponível na Play Store, é só procurar por Melon DS, vai estar em Early Access, ou seja, em acesso antecipado, isso porque é o código oficial que foi portado da versão de PC, então tem alguns problemas que está sendo corrigido no momento, mas para quem acompanha aqui o canal já sabe que eu sempre indico aí, quando me perguntam o melhor emulador de Nintendo DS, pelo menos para PC, é o Melon DS, isso porque está recebendo atualização, tem recursos que são super importantes, principalmente na precisão da emulação e também dá suporte à grande maioria da biblioteca de jogos do Nintendo DS, e atualmente é o melhor projeto que está sendo em desenvolvimento, isso porque outros projetos já foram abandonados ou não recebem mais atualização, e para Android temos o Drastic e o Melon DS agora já entra na cena para meio que tomar aí o trono do Drastic, O Drastic tem muitas vantagens, principalmente em questão de otimização, mas um dos pontos negativos e que não permitem que ele meio que se difunda muito, é porque ele é uma versão paga, o Melon DS você encontra e instala aí de graça, sem falar que no Melon DS tem suporte a Save State, tem suporte também a você colocar as famosas trapaças aí nos jogos, o único ponto negativo é que você precisa meio que estar colocando a BIOS no sistema, mas isso é uma procurada rápida aí no YouTube ou até mesmo no Google, você consegue encontrar um tutorial, como essa é uma versão em Early Access, muitos recursos da versão de PC ainda não estão presentes, é um port oficial, não tem nada de não oficial, isso porque tem um aval dos desenvolvedores de PC para essa versão de Android, mas à medida que o código da versão de PC for sendo portada e otimizada para os aparelhos mobile, com certeza teremos aí o Melon DS como o melhor emulador de DS de aparelhos móveis, o Drastic é uma boa versão, mas acredito eu que o Melon DS logo logo vai tirar o trono aí do Drastic, quanto mais competição aí, principalmente na cena da emulação, melhor, mais uma vez pessoal, o link está na descrição do vídeo caso você queira testar, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido, nos vemos no próximo, um forte abraço, valeu, falou!